Música Salve moçada do Youtube, Symfony Real na área Com um gameplayzão de Doom aí, Free For All, um Monster Free For All Tem tempo que a gente não traz um vídeo comentado pro canal Tem tempo também que não trazemos um gameplay de Monster Free For All Então tá aí, espero que curtam de fundo Acho que vocês vão escutar um pouco da voz saudosa do meu amigo Lucas Gabriel Forte abraço aí, safadão Bom, esse gameplay aí foi antes daquela update 666 do Doom Vocês podem notar aí que o menu tá diferente, a interface tá diferente O feed das kills tá um pouco mais largo Essa, vamos dizer que é a versão que eles venderam do jogo logo pelo começo Agora tá tudo, agora a interface, muita coisa da interface do jogo tá muito modificada né E pra melhor, de passagem, ficou legal Eles colocaram um sistema de medalhas Medalha de prata, medalha de bronze, medalha de ouro E a medalha suprema que é a insígnia do executor Né? Muito legal Quando você atinge uma quantidade certa de pontos dentro da partida Você ganha a medalha do executor E lá no seu scoreboard Lá no seu progresso no multiplayer Tem quantas medalhas de bronze você ganhou Quantas medalhas de prata, quantas medalhas de ouro E quantas medalhas do executor você ganhou Bem legal, bem bacana Eu curti pra cacete Esse gameplay aí, Monster Free For All Não podia deixar de postar aqui no canal Inclusive eu tenho outras gameplays aqui, antigas Que pretendo postar Ou não né Tô vendo o que eu vou fazer com elas É... Sabe que volta e meia o Symphony Hell dá uma pausa Então nessa pausa Ficaram gameplays pra trás com o Symphony Hell Não postou Mas pode postar Em um futuro bem próximo, inclusive Gol no café Vamos aqui bater um papo Nunca mais nós fizemos isso Nosso bom e velho papo interestelar Eu falo no meu presente Né E vocês vão assistir No meu futuro Que será o presente De vocês Entenderam? Quem é fã de interestelar Vai entender É muito foda esse filme Muito bacana Muito legal Muito sensacional O papo é o seguinte Algum de vocês tem me pedido Nos comentários de alguns vídeos atrás Alguns que eu falo é um ou é dois Né O canal Tá bem modesto em relação A feedback Não tem problema Isso não é uma reclamação Embora eu sinta saudade Daqueles comentários E tal De vários caras Muitos caras sumiram Dos comentários Mas enfim Isso aí é um outro assunto Algum de vocês tem me pedido Battlefield 4 no canal E eu entendo que de repente Muitos de vocês Desses 6K Que eu tenho aqui De inscritos Estão aqui Pelos gameplays De Battlefield 4 E o Symphony Hell Parou de postar Gameplays de Battlefield 4 E por que o Symphony Hell Parou de postar Gameplays de Battlefield 4 Porque simplesmente começou O Battlefield 1 E muita gente Migrou Para o Battlefield 1 E os servidores De Battlefield 4 Ficaram meio assim Sabe Meio Largados ao vento Logo O Symphony Hell Achou mais interessante Focar na novidade Que foi o Battlefield 1 Porém eu entendo Que muitos de vocês Estão aqui Para o Battlefield 4 Bom Da última vez Que eu tentei Jogar Battlefield 4 Não tinha Tantos servidores Assim Aquele lendário servidor Olha esse tripoquio Caralho moleque Não tinha visto Essa porra não Vou já colocar Na montagem É Eu tinha visto Alguns servidores De Battlefield 4 Mas Não eram Tão legais Assim para mim Em termos de conexão O lendário servidor Do Ourok Disse adeus Disse goodbye Devem estar Dentro do Battlefield 1 Vou até dar uma procurada Mas isso Não me impede De jogar O que me impede De jogar Eu simplesmente Não querer jogar E se tratando De Battlefield 4 Um puta jogaço Daquele Nada mais importante Do que a gente Jogar de novo Tentar não Lembre-se do Mestre Yoda Não tente Faça ou não faça É esse aí Esse é meu lema Também caralho Eu faço ou não faço Essa porra Entendeu Então Vou deixar Baixando meu Battlefield 4 Aqui E quem sabe Vai pintar uma gameplayzinha De Battlefield 4 Uma gameplayzinha não Uma gameplayzona Aqui nesta porra Deste canal Não tem gameplayzinha Não Aqui é só matança Massacre Destruição Muitas skills Muitas deaths Aqui é coisa exagerada Moleque Aqui a coisa É overpower Não é leitinho Com pera Não Que nem muitos Por aí Aqui o negócio É diferente Então Minha playzinha É o caralho Bom Então vou baixar Barulho de 4 Aqui Vou dar Mais uma jogada Nele Como agora Sinfony Hell Eu gosto de Conquest Bora pro Conquest Bora pro Rush TNF Match Domination Claro Operation Locker Vai rolar pra caramba Porque Operation Locker É sensacional E focando no Doom Vocês que já são mais contemporâneos Aqui no canal do Sinfony Hell É Já devem sacar Que o Doom Vamos lá Com um pouco de É um pouco de Antropologia Aqui no canal do Sinfony Hell O canal do Sinfony Hell É um canal um pouco antigo Né cara E ele começou com Call of Duty Call of Duty MW2 Pra ser mais exato E era só MW2 Dia e noite Aqui nesse canal Ok Agora vou pegar o Quad Damage Aí ó Preste bem atenção No gameplay De fundo Vai já terminar E Eu quase não usei Mas foi bacana Então depois de um tempo Migrou para o Battlefield E Rolou um Warface E tal E agora tem o Doom E É isso que eu Isso que eu ia falar É ainda não ter comentado O Doom Se tornou O novo Call of Duty Pra mim Que é um jogo Que eu Curto Gosto Tanto quanto Eu gostei De Call of Duty Quando eu joguei Pela primeira vez Então Mais do que natural Ter Uma Caralhada Uma pancada De gameplay de Doom Aqui Até quando eu puder jogar Né E Eu acredito que vamos jogar Esse jogo aí Durante muito tempo Até lançar um próximo Ou então Até Ficar Injogável Ou até Dar um bug Ou até eu morrer Não sei Só sei que Doom É muito legal Então como sempre Você que de repente Tá conhecendo agora O canal do Symphony Hell Symphony Hell é assim Não liga pra algoritmo Não liga pra porra nenhuma Vai só postando Aquilo que dá na teia Então O que dá na teia Aqui no momento É Doom E Battlefield 1 E o nosso Querido Let's Play Na nossa saga No game Rage Que também é da Eid Software Então Vou ficando por aqui Forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu E fui